Dona Maria da Conceição selou o Paraíba premiado e ganhou uma Honda Bros e um Fiat Mobi. E domingo começa o Natal premiado. Olha que presentão! No primeiro, segundo e terceiro prêmio, dez mil reais. Já no quarto prêmio tem uma Fiat Toro Endurance zero quilômetro. Além de dez rodadas premiadas de quinhentos reais e muitos prêmios na semana premiada. Sele já o seu Paraíba premiado e deixe o seu Natal muito mais premiado.